Nesta edição do nosso programa, a gente conversa com o nosso médico, nosso amigo, doutor Roberto Grandó, ele que atua na área da medicina integrativa, na medicina que hoje a gente gosta de comentar como da longevidade, porque o nosso objetivo aqui é realmente qualidade de vida e viver bem, né? Viver mais e viver bem. Sem doenças. Sem doenças. É muito raro, né? Muitos, meu Deus, olha, independente da idade, vocês já viram, bebês com tantas doenças, já com tantos problemas, faz um exame, já tem um monte de questões desreguadas. É, porque começa pela nutrição dele dentro do útero, né? Não, não é brincadeira. Não é brincadeira, é muito sério, gente. Muito sério, mas hoje o doutor Roberto escolheu falar sobre imunidade, sobre doenças autoimunes e eu passo, na verdade, o microfone para ele e digo aqui na atenção. Veja bem, Vera, eu não sou imunologista, longe disso. Mas eu tenho 45 anos de prática, de consultório e estudo muito sobre o ser humano completo. Eu acho assim que você dividiu a medicina, tu deu a cabeça para um, deu o coração para outro, deu o aparelho digestório para outro, deu a parte de ossos para outro. Mas não, gente. O sangue que circula no seu cérebro, no seu coração, no seu aparelho digestório, no seu aparelho ginecológico é o mesmo. Você não pode dividir a pessoa. Então, o nosso intuito aqui, veja bem, eu não vou tratar de doença, eu vou tratar de prevenção. É muito diferente, né? É uma outra visão, é uma visão mais genética, mais do genoma humano que nós descobrimos em 2003, faz poucos anos. Então, existe uma ciência antes e pós a descoberta do genoma. E as doenças autoimunes são doenças que estão crescendo violentamente no mundo todo, né? Aí não se sabe porquê. Como que não se sabe porquê? A gente sabe que tem vários gatilhos que disparam, disparam, disparam e você acaba criando auto doenças em você mesmo. É como se a mãe comesse o próximo próprio filho, entendeu? Então, é uma coisa muito séria. Esse corpo que nós carregamos de tanto apanhar ou por estresse ou por uma alimentação que não é saudável ou por algum motivo, ele acaba se revoltando contra ele mesmo e criam as doenças autoimunes. Por exemplo, a palavra autoimunidade, quer dizer, você cria doenças você mesmo no seu organismo. Isso é preventivo, é preventivo muito, você pode prevenir todas as doenças autoimunes. Antigamente nós contávamos nos dedos as doenças autoimunes, hoje nós temos milhares de doenças autoimunes e pior são aquelas que são veladas, que elas são colocadas como doenças inflamatórias. Mas todas têm a mesma raiz, a mesma origem. Por exemplo, faceíte plantar, que aparece bastante no consultório. É uma coisa que não existia há 10, 15, 20 anos atrás. Era muito raro alguém se queixar de faceíte plantar, que é aquela inflamação da faixa do pé, aquela pelanca que cobre os músculos ali. Aquilo é extremamente desconfortável e muito difícil de tratar. É uma situação que o seu próprio corpo está reclamando, ele está se voltando contra ele mesmo, criando essa doença. E as doenças mais características, tipo o diabetes tipo 1, é uma doença autoimune, o Hashimoto, que é uma doença de autoimunidade da sua tireoide, a esclerose múltipla, a esclerose lateral, que há pouco tempo morreu um cientista aí que ficou muitos e muitos anos totalmente degenerado, destruído fisicamente por essa doença, que você dá um nome, mas na verdade são todas doenças que o seu corpo reage contra ele mesmo. E o que causa isso aí? Então, Vera, assim, a alimentação é o número 1. Nossos alimentos hoje estão todos poluídos. O som está poluído, o ar está poluído. A água está cheia de produtos que você ingere e você vai mexer com o seu sistema imunológico, com o seu DNA, com o seu genoma. Se você tiver um anel mais fraco, dessa corrente imensa que é o nosso DNA, são aminoácidos, são proteínas que fazem a cadeia de aminoácidos que fazem o nosso DNA. Se você mexeu num lugar onde a fragilidade é maior para você ter problema neurológico, vai ali que vai acontecer a doença. Se você inflamou, você mexeu muito com a parte do seu intestino, você vai ter uma reticulite ulcerativa, você vai ter uma doença de Crohn e assim por diante. Então, a experiência de consultório é muito importante, gente. Você lê, você estuda, você busca informações, mas o dia a dia que nos dá essa tranquilidade de trabalhar e falar sobre imunidade. Um dos grandes fatores no corpo, se você voltar contra ele mesmo, nós chamamos de mimetismo. Você ingere produtos que são muito parecidos com o que você deve ingerir na sua vida saudável, mas eles chegam nas suas células e começam a trazer alterações inflamatórias, começam a mexer com os seus hormônios e assim por diante. Um exemplo clássico, carboidratos que são ricos em glúten. O glúten, queira ou não queira, porque existe uma propaganda negativa muito grande em cima do glúten, aliás positiva, dizendo que não é verdade, ele é um destruidor da nossa imunidade. Por quê? Porque o glúten, o corpo não foi preparado para comer glúten. O glúten apareceu nos últimos 5 mil anos, talvez, 2 mil anos, 200 anos, 100 anos atrás, que os nossos alimentos que têm glúten, trigo, cevado e centeio, estão cheios de glúten. Antigamente eles não tinham. Então o corpo nunca comeu glúten, agora que ele está comendo. É um dos grandes desencadeadores de doenças autoimunes. E o câncer, por incrível que pareça, tem muita relação com a imunidade da vida da gente. Você só vai criar o câncer se você realmente provocar essa doença. Então essas doenças modernas que a gente fala, fibromialgia, o câncer, as inflamações, catarata, diabetes tipo 2, só todas elas você pode prevenir. Mas você tem que saber. E é para isso que a gente está aqui. Então a informação é na maneira prática, gente. Eu não vim aqui falar sobre ciência, vim falar sobre o que o corpo precisa para ser saudável. Ele tem que caminhar, ele tem que dormir bem, ele tem que se alimentar saudavelmente bem. Isso é fundamental. E não adianta, eu passei agora aqui na avenida, prédios e prédios de consultórios, de hospitais. Sim, mas para tratar o quê? A doença. Não existe uma instituição que se preocupe com a prevenção. Então isso aí favorece muita gente. A indústria alimentar, a indústria farmacêutica que domina o mundo. Para eles é muito importante que as pessoas adoeçam. Para mim não, eu estou com 72, Vera, eu quero chegar aos 100 anos com vida saudável, sem doença. E depois que você carimbou seu organismo com uma doença crônica, você não sai mais, gente. É muito difícil. Você vai ter uma vida, você vai diminuir na sua existência 20, 30 anos que você poderia viver. Então doenças autoimunes são doenças que nós criamos, gente. Não é genética. A genética não manda mais. Quem manda é genética. É o mundo que você vive, a escolha que você faz para você viver. Já falei em nutrição, movimento e sono. Sono é muito importante. E o sol está aí para nos trazer a vitamina D, que é um dos principais fatores, ou principais hormônios, ou principais elementos da imunidade da gente. Ok? Não é nada tão complicado. Não, é muito simples, Vera. Na verdade é simples, mas o simples a gente não está conseguindo. Mas o simples não é fácil, ele é difícil. Não, ele é difícil. Começa com uma alimentação saudável. Às vezes você até acredita que aqueles legumes, que aquelas saladas são muito saudáveis. São ótimas e não são. E não são. Falta de minerais, 72 minerais são necessários para nós termos energia no nosso corpo. E onde é que tem 72 minerais hoje? Numa alface, num repolho, numa couve ou numa fruta. Não tem, pessoal. Não tem. Nós temos que começar a mudar, inclusive, as nossas granjas orgânicas, que tenham todos os minerais que nós precisamos. O importante é que nós temos exames, e exames simples também, pode dizer. Que vai fazer esse mapeamento de cada organismo. E aí a gente conhecendo, a gente consegue, então, conforme aquilo que é a necessidade da Vera, do João, da Maria, da Cláudia, do Anderson, é assim que funciona. Eu sempre digo, Vera, para os meus pacientes, os meus clientes, que não são meus, eles vão lá porque alguma razão eles têm de ir. Você pode prevenir 15 anos antes de um diabetes, um infarto do miocárdio, um câncer de intestino, uma demência, um Alzheimer, um Parkinson. Você pode, se você faz os marcadores hoje, exames simples que não custam caro, e você pode ter já uma previsão. Olha, você pode ir para esse caminho, você pode ir para essa doença. Não é fantasia, gente. Isso já é real no mundo de hoje. Só que as pessoas não querem ouvir. Quando houve em fase de conta que não entrou no cérebro, e aí é o problema. Então, nós temos que nos antenar, gente. O mundo está de perna para o ar em todos os sentidos, política, social, alimentação, saúde e assim por diante. Uma coisa não fica sozinha, não é só a saúde ou só a doença. O mundo todo está mudando. Prestem atenção. Nós temos que chegar aos 120 anos com saúde. É possível. É possível. Já nasceram as pessoas que vão chegar aos 120 anos com saúde, tomando seu banho, dirigindo seu automóvel. Agora, o que vai acontecer na parte social é outro problema. Aí não é problema do médico ou da ciência médica, é problema de quem governa esse mundo aí. Obrigado, pessoal. Até outro dia. Muito bom, né? Doutor Roberto Grandó mostrando que é possível esses tratamentos e essas prevenções. E também para quem já se encontra com essas doenças. Elas têm recursos, inclusive, às vezes, até naturais. Sem remédios químicos, que é muito importante. Que ajudam a ter essa qualidade de vida e a prolongar a sua qualidade e a sua vida, né? Isso é que é o mais importante. Por isso, sempre o convite do programa Vera Toledo é o doutor Roberto Grandó. Ele quer se apaixonar pela medicina. Com certeza. Já trabalhou com a alopatia para mais de 40 anos. Um estudioso. Não vejo o doutor Roberto sem um livro. Não vejo o doutor Roberto sem um livro. Olha, esse aqui é interessante, pessoal. O que é esse? Cérebro de farinha. Vocês não imaginam o que é. Isso não tem nada a ver com faculdade de medicina, gente. Isso aqui é busca do outro lado da ciência, né? Cérebro de farinha. Quem puder adquirir, leia. E vai ficar muito encantado ou até muito impressionado com o que está escrito aqui. Tá bom? É interessante. E não é balela, não. Isso aqui é ciência. É experiência de colegas que trabalham há muitos anos com neurologia, mostrando que realmente tem validade o que a gente está conversando aqui. Muito obrigado. É como é de cair sugestão de leitura para você. O doutor Roberto Grandó tem já em Balneário Camboriú, os interesses na tela. E a gente aguarda nosso médico para uma próxima visita. Nós já temos até o tema. A gente vai falar sobre insônia, né? Insônia e depressão. Eles andam na mesma garupa, no mesmo cavalo, né? A coisa está séria. Está muito séria. Muito séria. Até uma próxima, doutor.